Vamos lá, senhores, Moira tá dando um resultado muito bom. Eu consigo fazer 4, 5 medalhas. Eu faço dano, eliminações, eliminações abaixo do objetivo, tempo de objetivo e cura. Olha lá, pegamos um SR mais alto ali. Anksunamun não é... Anksunamen não é aquele cara da... da múmia? Boa noite, senhores, como... Isso tá arranqueado de vocês até o momento. Primeiro foi bem meia boca. Vamos ver essa agora. Olha a composição dos caras, ó. Overwatch League, velho. Overwatch League total aí, ó. Orissa, Rogue. Dois suportes, Junkratzinho. É, mas aqui não é bom. Aqui é melhor Rhyne Zarya. Vocês preferem ficar com Orissa e Rogue mesmo? Ah, aparentemente sim. Mudou, ó, mudou, 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 mudou. Podemos ter um Rhyne? Três, dois... Eu garanto a cura. Fico no seu bumbum o tempo inteiro. Tá de boa, tá de boa. Rogue Zarya é bom. Só tá sem escudo. Mas, ó, o pessoal vem por aqui, né? Tá. Geralmente eu embaixo te dá por aqui. Ó, que tá correndo pra caralho. Briga no ponto, briga no ponto, briga no ponto, briga no ponto. Briga no ponto. Só que eu não quero, ó, ficar nessa posição especificamente, ó. Ah, caceta. Tá bom demais. Tá sobrou o Lúcio. Luke. Tá. Oh, shit. Tem um cara do meu lado e eu não dei cura. Geralmente é o que eu reclamo. Na galera. Eu vou reconstruir o meu lado e eu não dei cura. Eu estou em meio. A gente vai ficar sem escudo. Acho que é aquela máxima de tá ganhando muito na ranqueada, né? Você acaba caindo em um jogo um pouco mais desbalanceado. Junta, 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 junta. Pudeu. Pessoal, tá Lú no ponto, tá Lú no ponto. Fugiu. Mata a porra, tá Lú, velho. Acho que é o cu da manga, na moral. Mata esses demônios. Mata esses demônios. Não dá, velho. Não dá. É a impressão que você tem que fazer tudo, tá ligado? Vamos lá. Boa. 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 Tudo bem, time. Vamos lá. Mata esse demônio. Mata esse demônio. Boa, time. Que bagunça, velho. Agora tem um Doomfist. Agora sim. Que isso, velho. Vamos, Arya. Vamos, Arya. É nóis. Não sai da reta, não. Matou isso, matou isso, matou isso. Polícia, hololololol! Polícia, hololololol! Caralho, vem Moira DPS! Vem Moira DPS! Vem Moira DPS! Vem Moira DPS! Só vem Moira DPS! Fala tua! Vem Moira DPS! Eiei, M2 Kree! Vem Moira DPS! M2 Kree! Boa, boa pneu Boa pneu, ela é morta Vai, Macri, eu confio, Macri Vai, Macri, vai, Macri Vai, Macri Ah, consegui me matar Focou que eu vi, hein Focou que eu vi, hein Focou que eu vi, hein Mas eu pensei que a gente não ia pegar esse ponto de novo Na moral Boa, M-2-3, boa M-2-3 Boa M-2-3, estou em chamas Todas as evidências suportam essa ligação Todas as evidências suportam essa ligação Todas as evidências suportam essa ligação, Bradezinho Olha lá, Larissa Ok Minha minha Supremas Vem cá, doidão Vem cá, doidão Tá longe pra caralho Ponto, 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 ponto Abra um fogo Não resista Ai, fuchizau Não Puta merda Não, não Não, não Vg O cara é o Aldebaran Boa time Vamo lá Pog Grave Como é que tá o Reaper? Roubado Previsível, né Pog Grave Pog Grave Tá abusando o que, Ogro? Só não tá abusando Pegou Todos nós temos uma missão a cumprir Boa time, só vai Pega Pega um escudinho aí Um Rhinom, Larissa Humilde, na humildade Só um só 5 4 3 2 Parece que não Está 3 DPS Eu sei disso Eu tô vendo Aos olhos de Reaper Tanque é um pack de vidro gigante Todos eles sim Sinta meu toque Tem o Recoabora Recoabora Aí meus parabéns aí De ter dado engage Que isso Lúcio Doidão Lúcio Frontliner Total Vem Aldebaran de Touro Vamo sugá-lo Já que tem Pega aí Pega aí Pega aí Velho Macri é nosso DPS Com esse M2 aí É o que eu tô esperando A gente não vai conseguir bater no Rhin Não vai conseguir bater no Rhin Sem outro Rhin Sem outro Rhin Ou qualquer coisa que passe escudo Né URICAL MADORE Pega aí A gente não vai conseguir bater no Rhin Não vai conseguir bater no Rhin Não vai conseguir bater no Rhin Vou te sugar Vou te suguei Ai Vou te suguei Pessoa me sabe Pessoa me sabe Pessoa me sabe Pessoa me sabe Estou passando Vem Doomfist Olha lá Fica no ponto, fica no ponto, fica no ponto Já estamos com desvantagem Meu Deus Boa esplachada Vamo McCree Vamo McCree, só solta isso ai Solta isso ai McCree Solta isso ai McCree Cara Eu não sei como é que a gente ta ganhando as brigas aqui Juro OREKA BARE OREKA BARE Tem um Willow no high ground A gente só tem um tank que é uma Zarya IREKA BORA Vem Willow Vem RABARE Vamo Zarya, morre não Morre não Zarya Não Submeto Submeto minha vontade Submeto minha vontade Submeto minha vontade Submeto meu ROG comando Minha ROG vontade Brother Já apelaram pra fara Já apelaram pra tudo OREKA BARE OREKA BARE OREKA BARE OREKA BARE O HIDDEN SOUND Também conhecido como O SOM ESCONDIDO OREKA BARE Preciso de... Olha o Doomfiche doente O Lúcio também engodou nessa parada ai DORO Ok Tá legal Subado 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 Bela jogada, Vini Caps. Bela jogada, Vini Caps. Compartilhado este canal com um amigo, num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. Dá essa força pro ogrão. Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo, a melhor maneira de fazer isso é no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei. Compartilhei.